Bom dia, aqui quem fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã de Vlog. Hoje estou gravando a hashtag, crochetando no parque com Dona Rita Artesã. Pela estrada fora eu vou tão sozinha, levar os barbantes para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. E o lobo mal passeia aqui por perto. Aqui, vovó, os seus crochê. Benção, minha netinha, Deus te abençoe, minha filha. Ô, Jesus, muito obrigado, meu pai, ó o tanto. E eu estava sem barbante, minha filha, obrigado, obrigado. Foi seu pai que mandou? Ô, meu Deus, obrigado. Por agora eu vou crochetar, Jesus. Aí, filma bem a vovó crochetando. Ô, meu Deus. Eu vou crochetar agora, minha filha que estava tão pouco, ó. Tanto de comédio que eu tenho, ó. Aí, agora que eu fiz esse pouquinho aqui, minha filha, ó. Isso aqui, ó. É aquele caminho de mesa. Tem uns tapetes aqui, tem uns tapetes aqui. E dá uns frios, em gramado, um fio, um fio. Uns frios, minha filha. Uma hora eu vou crochetar, minha filha. Ô, meu Deus, obrigado. Ficado, meu Deus, obrigado, senhor. Agora eu vou crochetar, ó. No parque. Com medo. Minha filha, não viu o lobo mal, não? Vi. Tava com medo, não, minha filha? Não. Ficado, ô, Jesus, ó. Ó, minha filha, isso aqui é uma costinha, minha filha. Que eu vi uma mulher fazendo. Aí eu vou fazer isso aqui, que eu encomenda, minha filha. Eu encomenda. E encomendar essa costinha. Aí eu vou crochetar aqui, ó. Ó, minha filha, mas foi bom de marcar. Ó, mas tão lindo, minha filha. Tanta cor bonita. Ó, meu Deus. Vai servir pra não fazer os acabamentos aqui, meu filho. Ó, meu Deus. Três, quatro, cinco. Ó, mas é bom de marcar ganhar barbante. Ó, minha filha, Deus que lhe pague, minha filha. Minha filha, eu não tenho medo desse bosque, não, minha filha. Ó, tem tanto lobo mal. Tá gulgando essa noite, minha filha. Ó, bora projetar. Ó, meu Deus. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Senhor. Só minha netinha mesmo, meu Pai do céu. Fazia uma coisa dessa pra mim. Obrigado, minha filha. Obrigado, meu Deus.